Salve, salve, brotheragem! Aqui é o Bettini e Guys, estamos aqui novamente em Ghost Recon, após um longo tempo. Foi disponibilizada aqui a missão Oráculo, Operação Oráculo, que é referente ao Justiceiro, né? O herói da Marvel, que tem até no Netflix agora a série. Então foi disponibilizado uma missão com ele, então vamos aqui. Está trazendo essa missãozinha da hora para vocês, beleza? Vamos ver aqui no mapa. Aqui embaixo. Bom, vamos fazer a viagem rápida aqui e já volto com vocês. Bom, Guys, voltando aqui com vocês. Vamos iniciar então a missão Oráculo. A unidade sequestrou um engenheiro de alto escalão da Skeltec. Como pode imaginar, ele sabe de alguns segredos industriais americanos que devem continuar em sigilo. Estão mantendo ele no Complexo de Pesquisa Subterrâneo e esse cartão deve abrir a porta de segurança. Confira a localização do Complexo no mapa. Preciso que você e sua equipe encontrem e extraiam ele. Acha que conseguem fazer isso? Só uma extração? Pode deixar. Não é tão simples assim. Me liga quando estiverem com um engenheiro. Câmbio e desliga. Tá. Deixa eu ver aqui então onde fica a missão. Nomad, tenho uma coisa pra você. Enviei um pacote e estou mandando as coordenadas a todos. Parece que o engenheiro da Skeltec se perdeu no caminho de casa e a unidade pegou ele. Vamos salvar esse cara antes que ele revele segredos tecnológicos. Skeltec, a empresa de tecnologia fundada pelo Jace Skel? Quem é esse? Só uma das pessoas mais inteligentes e ricas do mundo. A Skeltec deve ter feito metade das coisas que a gente usa. Se ele é tão inteligente e rico, o que precisa da nossa ajuda? Que merda, só fica feliz por ele não ter colocado robôs no nosso lugar. Eterrâneo, que a bomba nos deu. Imagino que daqui eu prossiga a pé. Não sei o que me aguarda daqui. Só deixa eu ver uma coisa aqui. Faz um tempo que eu não jogo Ghosts. E assim, se está tudo, não está ali ainda assim meio dura. Sempre me esqueço disso. Beleza, vamos lá. Acho que aí já teve festa por aqui. A entrada deve ser por aqui. Que porra é essa? É enorme. Estão vendo algum guarda? Não. Isso não é nada bom. Fiquem de olhos abertos. O drone está no ar. Hum. Nossa, meio duro. Procurei pelo engenheiro. Nossa, o controle está dando uma travada aqui no analógico. Tem certeza que isso aqui é uma área do elevador aqui. Provavelmente dá para descer. Mais ainda. Tem uma pistola com o silenciador. Pode ter esse visa aí dentro. Então cuidado ao atirar. Tinha assim ou é? Alguém já passou por aqui. Fiquem de olhos abertos. Eita porra. Já fizeram a feira aqui. Tem um rádio Falando algo Tem um documento ali dentro Eu acho que Ai caramba, essa comunicação Em equipe Essa calma Eu faço a menor ideia De onde eu tenho que ir Eu acho que eu tenho que ali pegar aquele documento Ai tem uma porta aberta Eu fui ali e não tinha uma porta aberta Tá fechada a porta Por que do outro lado não está mostrando a porta aberta E bug visual Não dá para abrir Não sei se eu jogar uma gaianada ali Abre aquela porta Para me pegar aquele documento Sem nem ser necessário Para ser sincero Tem mais um documento aqui Isso dá para pegar É Acho que eu vou descer lá É Acho que eu estou vindo pelo caminho certo Caralho É um local bem gigante Para um subterrâneo Temos um documento aqui Está do outro lado Dali Está rolando um surubão Vamos lá ver Eita merda Eita merda Caralho 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 O que você está fazendo aqui A bomba não falou que você viria É que Nossa intermediária megera Não sabe que eu estou aqui Passeando Caçada Ela está caçando o que? Um engenheiro de alto escalão da Skelltech Daniel Rodrigues Arellano Esse cara tem acesso A tecnologia que o nosso governo Não deseja compartilhar Mas o Daniel anda passando muito tempo na Bolívia Ele provavelmente não está aqui para conhecer a cultura Ele anda vendendo esses segredos para a unidade Eu estou aqui Para ter uma conversinha com ele A missão que a Bowman passou Era resgatar ele da unidade Eu poderia passar o dia todo inventando abobrinhas Mas A Bowman É meu verdadeiro alvo Mesmo sabendo o que ele anda fazendo Ela está protegendo esse bosta O que ele fez para eles? Ele é o informante na unidade Caralho Devem ser segredos bem sérios para você Estar improvisando Devem ser Não é nada Eles estão aqui Acorda ele O que? Cala, Tito Se quiser sobreviver Me segue Faz o que eu mandar Agora anda logo Caralho Meus amigos Foda Merda, esse que não pode deixar um presente para a gente Hora de trabalhar Puta madre Quem são esses caras? Se quer continuar vivo para descobrir Fica de cabeça baixa Disparando Merda Se proteja Abrindo fogo Vocês trabalham muito bem A gente podia fazer isso mais vezes Não é? Na próxima eu trago um fuzil de calibre mais alto Eu vou trazer mais granadas E agora? O que é agora? O que é isso? Belo tiroteio Vamos vir para tudo e prosseguir Não, 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 não Estamos voltando Tem que ir lá pela saída e sair do túnel, né Ei, caralho Merda Tem um francotirador Nos bloquearam Peguem esse engenheiro e tirem ele daqui Só não se esqueçam do que eu falei Não confiem em qualquer um E para onde você vai? Vou tentar eles Vocês ficam me devendo uma Tem certeza? Eles são muitos e eu não gosto de ficar devendo Tô atacando os alvos Sai do fogo cruzado, viado Caralho O maluco é o suicida Isso não tá no meu currículo Termina a porra da missão Eu não quero nada Destraio Daniel Eu entro em contato Rolando e o cara pergunta o que foi isso Caiu O teu fuzil carregado Importante Caralho Disparei com o fuzil do lado dos caras Ali Matei o aliado dele O cara nem percebeu Vou solicitar um helicóptero pra ir mais rápido Não dá Não dá Vamos lá Booman Booman, tamo com o pacote Onde a gente entrega? Muito bom Espero que não tenha dado trabalho Espera aí Booman Karen Booman Conhece esse cara? Levem ele pro abrigo Vou transferir as coordenadas pra vocês Maravilha Chegamos É aqui que termina amigo Se cuida e fica longe de encrenca Booman Booman Vamos lá Vamos lá Tchau. É pra mim fazer isso com o veículo, ó, pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Karen Boulma! A unidade levou ela. Eu entreguei ela pra eles. Lo siento, não tive escolha. Eles nunca me deixariam sair do país sem ela. Por favor, eu só quero voltar pra minha família. Pra onde levaram ela? Pra BPO Jaguar, em Flor de Ouro. Por favor, eu tô dizendo, não tive escolha. Eu não fui feito pra esse tipo de coisa. Eu sou só um engenheiro. Eu posso intervir. Ele é todo seu. Ele era americano. É, beleza. Ele entregou o seu próprio país. Agora a gente só precisa achar a Boulma antes que a unidade faça ela falar. Tá preocupado com a Boulma agora? Eu tô cagando pra Boulma, essa dela. Ela sabe da minha família. Ela sabe das de vocês. É o tipo de informação que o Santa Blanca gosta de usar. Você entendeu, não? Vamos nessa. Caralho, ele bugou de novo. A Boulma e a Cia jogaram um jogo perigoso por muito tempo. Eles inventam aventurazinhas pelo mundo afora e soldados como a gente é que pagam pelas cagadas deles. Vamos resgatar a Boulma. Daí vamos ver o que ela tem a dizer. E aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Imagino que você não tenha colocado um rastreador nela também. Ah, eu não fico colocando isso em todo mundo. Não precisam conferir os pulsos. A gente tem que começar a procurar sem esses homens nos verem. Não vamos querer alertar eles e pôr a bomba em risco. Eu vou olhar os postos ao norte. Vocês ficam com a voz principal. Não entendi. Chama-se a achar algum sinal dela. Atenção aí. Temos companhia. Ei, tem um com a fanga com uma minigun. O drone está fodido. Eles têm um antidrone. Avistei um alvo com sub-metralhadoras. Elimina esse sniper aqui. Certo. Nós ainda estamos bem. Este é uma zona militar. E esse barco está prohibido. E esse barco está prohibido. E esse barco está prohibido. Helicóptero da unidade. Patrulha. Será que está nessa área aqui? Não. Se tiver alguém aqui em cima eu vou ter que exterminar. Mas ainda assim imagino que ela esteja em uma área tão alta. Ali embaixo também está tudo ok. Bom... Temos que analisar aqui então. Ei, soldado da unidade. Dentro do posto de ataque. Poderia ter exterminado. Poderia ter exterminado... Tô vendo um oficial da unidade. Ele deve saber onde está a bomba. Ah, garoto. Tô vendo um oficial da unidade. Uma americana presa nessa base, me diz onde ela tá antes que eu arrebente seu crânio. Que? Uma americana? Sim, culero. Mulher, quarenta e poucos, noira. Já vi ela, sei onde ela tá. Eu te mostro no mapa. Walker, achamos a bomba. Tô enviando um ponto de referência. Por favor, só espera a gente antes de fazer qualquer coisa. Relaxa. Eu vou seguir as regras. Até logo mais. Deve ser aquela entrada que eu vi. É... Passagem de... Eita porra. Passagem de veículo. Aqui. Beleza, tudo certo. Bowman. Vocês demoraram pra cacete. Esse... lobo... não tira minhas algemas. Vocês chegaram bem na hora. Eu já tava ficando... estressada aqui. Não é exatamente bem o resgate, Bowman. Eu tô trazendo você porque eu tenho umas perguntas pra fazer. Do que que ele tá falando? Depois. Vambora. Vai me dar uma arma ou não vai? As perguntas do Walker precisam de resposta. Há quanto tempo a gente tá junto em campo? Ei! Chega! Eu vou marcar no mapa a localização de um abrigo. O que a gente tiver que conversar, a gente conversa lá. Então... Ei! Atirador da unidade com metralhadora pesado. Dá uma olhada na pilha de pneus. Tá bom, mano. Não me segue? Caralho, tá tudo bugado essa porra aqui. Tá bom, mano. Não me segue? Inimigos estão por perto. Eu pedi um veículo pro Paquicadar. Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui. Caralho. Ei, cara. Tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Eu acho que vai dar merda esse encontro aí. Eu acho que vai dar merda. Vocês conseguiram me achar com uma pista do engenheiro da Skeltec. E agora, estão com umas ideias malucas sobre o que eu andei fazendo. Não preciso que ninguém me desole. Então acho que você pensa que entendeu tudo. Tem uma visão geral, não é? Vamos deixar esse papo furado pro abrigo. Vamos ver o que vai dar esse BO aí. Minhas ordens eram proteger ele pro sucesso de vários interesses americanos na Bolívia. E do povo boliviano. Falou como uma traidora. Cadê a lealdade ao seu país? Devia ter matado aquele engenheiro quando soube que ele traiu a gente. Ser capaz de proteger esse cara, o que te impede de vender as informações? Entendo sua perda. Eu tinha ordens e cumpri... Ordens? Ordens? Suas ordens mataram meus homens? Ajudou um inimigo? Então enfia no rago as ordens! Caralho! A coisa sempre fica feia. A gente é pago pra revirar merda e sair dessa merda o mais limpo possível. Pelo menos eu sei de que eu adotou. Olha, sinto muito pela perda dos seus homens. Sério. Posso até sair me gabando por aí, mas eu não dito as regras. Eu cumpro ordens. Não fode. Você tem autoridade. Dito as regras toda vez que obedece uma ordem. Olha, você tava lá. Essa situação é impossível. Pelo menos a Bulma se importa. Confia nessa espinha. Você tem que confiar em alguém. Beleza. Eu confio em você. Agora eu vou confiar nela. Melhor se comportar, Bulma. Você me deve pela perda de dois homens. E se você cometer um deslize que seja, eu vou estar lá pra cobrar essa dívida. Olha, essa foi interessante. Obrigada por ficar do seu lado. O Walker é um bom líder. Ele só se preocupa com os soldados dele. Entre seus amigos e o seu dever, você tem que escolher o dever. É, bom... Não sei se o Walker pensa assim. Bom, rapaziada. Finalizamos aqui, então, mais essa missão aqui. Essa Operação Oráculo. Não sei como é que se pronuncia, mas... Operação Oráculo. Vamos falar em português mesmo. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a companhia de todos. Aguardo vocês nos demais gameplays. Beleza, guys? Muito obrigado. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui. Eu fui. E eu fui. E eu fui. A CIDADE NO BRASIL